O alarme de incêndio disparou Todo mundo saiu das salas Rapidamente os corredores ficaram cheios Nesse momento, ninguém procurou os elevadores E sim as saídas e escadas de emergência Tudo muito organizado De um lado, as pessoas em fila indiana Com as mãos nos ombros dos colegas A estratégia é eficiente em caso de fumaça Quando é difícil enxergar o caminho Do outro lado, as equipes de resgate E nada de pânico Na saída do tribunal, as pessoas continuaram em fila Até chegar à área de segurança Mas dentro do prédio, houve uma emergência A vítima disse que não consegue andar O resgate foi rápido A maca seguiu pelas escadas E depois, para a ambulância As mangueiras de incêndio foram testadas Depois de 15 minutos, o prédio estava vazio Cerca de 500 servidores participaram da simulação Essa é a primeira vez que o prédio todo foi evacuado Em um exercício de segurança Com esse exercício, a gente pode preservar vidas No momento que tivermos uma situação verdadeira Se as pessoas descerem, como desceram hoje Nós teremos grandes possibilidades de não ter nenhuma perda de vida É uma forma de treinamento e é interessante É oportuno para que a gente enfrente uma possível realidade futura Com incêndio real Não usar a rampa que nós temos de acesso Pegar os documentos e descer O valor do treinamento, muitas vezes A pessoa só vai perceber na hora que realmente precisar usar Desde setembro, 150 servidores da Justiça Militar da União Foram treinados para situações de emergência Eles são os brigadistas voluntários E aprenderam como orientar os colegas nesses casos Nós temos duas funções como brigada voluntário Que é o puxa fila, que organiza a fila e traz ao local o ponto de encontro E temos também o serra fila que fica pela questão de fazer uma varredura Ver se não ficou ninguém, nenhum desavisado Para não ocorrer nenhuma vítima Depois da simulação, é hora de avaliar a atividade Brigadistas voluntários e agentes de segurança Se reuniram para analisar como cada um participou desse trabalho Não senti nenhum medo na hora da descida da escada Apesar de, de vez em quando, parecer que ia cair realmente Nas curvas, mas foi tudo ok Então, de parabéns Conseguimos fazer com que todos os nossos colegas de trabalho Os nossos colaboradores Descessem do prédio, viessem para o ponto de encontro Aguardassem aqui de forma ordenada A orientação, a simulação do resgate das vítimas Tudo isso ocorreu de uma forma muito boa, muito satisfatória Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!